Bom dia! Tudo bem? Aqui tudo bem, graças a Deus, aqui na fazendinha, sempre na lida, sempre trabalhando, sempre fazendo as tarefinhas. Vou começar um vídeo aqui pra vocês. Hoje um vídeo vai ser menor. E se vocês gostar do vídeo, compartilha, deixa o seu joinha, se inscreva no canal da Elie e eu vou estar sempre por aqui com vocês, aqui na fazendinha. E vamos que vamos! Hoje fiz o meu café, fiquei sentadinha ali meditando, nas minhas tarefinhas. E, gente, confessar, com aquela peguicinha, mas tem que trabalhar, meu povo. Então vamos que vamos começar. Vou lavar as vasilhas. Fiz um bolinho aqui rápido, mas cai mesmo, só pus pra laçar, que já estava pronto o meu biscoito. E agora vou lavar a vasilha, coar o leite, que eu não correi ainda. E assim, gente, vamos lá. Tô com muita vontade hoje de fazer um franquinho. Muita vontade de fazer um franquinho caipira hoje. Mas tem hora que eu tenho preguiça, só eu, mas o Elmar aqui, meu povo, aí as coisas ficam assim, sabe? Muito foquinha, e marco de criança, tem que fazer a metade, sobra muito. E aí eu fico, assim, com preguiça de fazer. Mas tô pensando, se eu não fazer o frango, eu mostro pra vocês o que vai ser a outra coisa. Mas agora é, ó, beber o leitinho. Gente, não perde, né, gente? Mas olha que eu tenho aqui. Gente do céu, eu acho muito bom, né? É muita fartura. Chakra, é, dá um trabalho, viu, gente? Porque não é fácil. Porque tem muito serviço. Mas é uma fartura tão boa, gente. Eu acho muito bom morrer na chácara. Porque a gente trabalha. Mas é uma paz tão grande. E também a fartura. E é muito bom. Vamos que vamos começar a trabalhar, né? Vamos lá. E, gente, vira a cama pra lá, pra mostrar pra vocês. Depois vira pra cá. E é assim. Agora eu vou começar a lavar umas vasilhas aqui. E é assim. E eu ponho pra vocês, gente, depois... É... Dar uma adeim mesmo. Meus vídeos é assim. Do jeito que eu filmo, gente, eu mando pra vocês. Eu não gosto muito de ficar... Faganizando o vídeo. Não. É o que sai. Do jeito que é filmado mesmo. É o meu dia a dia. E... É assim. Não sou muito de ficar editando. Aí o biscoitinho. Nós lanchamos hoje. Hoje foi só biscoitinho, café e leite. Mas foi delícia. Mas foi delícia. Delícia, delícia. Então vamos que vamos. Começar... Lavando as vasilhas. Tchau, tchau. eu quero mostrar tudo para vocês né gente eu quero mostrar tudo para vocês eu quero mostrar tudo para vocês eu quero mostrar tudo para vocês aqui gente é só duas pessoas tem uma pessoinha aqui que suja o vasilho que é eu mesmo viu gente não pensa que é o Elmar não e eu que sou a desorganizadinha na verdade eu gosto muito de organizar mas quando eu vou fazer bolo eu vou fazer essas coisas que eu preciso muito aí começar a desordem na cozinha mas esse é melhor eu vou arrumando esses negócios e acaba que eu consigo manter minha casa bonita mas a gente trabalha mais né só que eu também não sou aquela pessoa assim que é lenta para fazer as coisas eu tô achando aqui gente eu tô conversando com os lavando essa vasilha e pensando já decidi não vou matar o frango sabe eu vou é fazer um feijãozinho um ferrinho um ferrinho de porco um ferrinho de porco e uma linguiçinho um beijoadinho e uma arroz e uma couve né gente um urinho vou mudar esse cardápio de hoje porque já tá meio tardinho porque já tá meio tardinho pra retratar os frangos e eu sou que lenta para arrumar frango eu sou que tem aquelas espespas não tá meu filho amanhã não vai sair amanhã sai um franginho hoje não vai sair frango não né fui mais cedo vem já lavei essa vinha aqui ela tá é limpa meus filhos ó desmais é olha ó gente ó ó Gente, sempre eu tiro um pouco de leite pra tomar, né, durante o dia. E eu estou hoje preparando aqui porque eu vou fazer o queijo. Ontem eu fiz um, hoje eu faço outro, sabe? Eu ponho uma tampinha dessa aqui, ó, mais ou menos 5 litros de leite. Tem gente que põe menos, né? Eu gosto de pôr mais, porque evita delinchar muito. O que eu quero é pra ralar também, pra fazer pão de queijo. Que eu gosto de armazenar, viu, gente? Eu pego só, mas quando eu vou assar pão de queijo aqui, eu vou passar umas 3 medidas. Eu ponho 13 e depois eu vou lançar a minha ação. Muito fácil. Então, eu vou lançar a minha ação mais fácil. Eu faço meus queijinhos e, de vez em quando, filma. Aí, um dia desse, tinha uma senhora querendo comprar queijo. Só porque, gente, eu não faço queijo pra vender. Eu só faço pra o meu outro. E eu faço é bem pouquinho. Porque, gente, eu moro na chácara, mas eu não gosto de ser aquela pessoa que só dedica a serviço humano. Eu gosto de trabalhar, arrumar as minhas coisas, mas eu gosto de cuidar de mim também. Eu sempre falo, primeiramente, eu. Segundo, eu. Aí, depois, o trabalho. Porque, se não, gente, se a gente se envolver só trabalhando, você esquece de você. Serviço de roça nunca acaba. E nunca fica pouco também, não, viu? Você levanta de manhã, você tem um montão de coisa pra você fazer. E se você interter ali, você se perde no tempo, você trabalha dia. E chega a noite, você tá morta de cansada. Então, eu sou assim. Presta atenção, Eliane. Eu falo pra mim, sabe? Presta atenção, Dona Eli. Você tem a casa, você tem um esposo, você tem filhos e você tem você. Então, você tem que dividir. Então, eu sempre faço assim. Vou dividindo. Hoje é dia de fazer isso. Amanhã é dia de fazer aquilo. Amanhã é dia de eu ir pra rua. Amanhã é o dia de eu ir na lanchonete. Amanhã é o dia de eu sair com o meu esposo. Amanhã é dia de eu dar atenção aos meus filhos. Tem que dividir, gente. A gente não pode viver só em prol de trabalho. Trabalha. Nós temos que viver pra nós. O dia de viajar também, gente, fica gatinho, fica cachorrinho, fica plantas. Arrume só uma pessoa. Cuida aí que eu tô indo. Então, ele é assim. Então, gente, pego um pouquinho pra vocês. Aqueles que só dedicam a trabalhar. A vida passa tão rápido e nós vamos só envelhecendo. Daqui uns dias nós não vamos conseguir fazer mais nada. E no final, não desfrutamos também de nada. Então, vamos fazer assim. Vamos trabalhar, vamos passear e vamos dar atenção à família e cuidar, viu, gente, da gente. A gente precisa. Eu gosto muito de cuidar. Eu acho que não precisa nem de falar, né, gente? Eu acho que eu sou assim um pouquinho vaidão, mas dá pra perceber. Mas eu gosto mesmo. É de cuidar de mim. E a minha família. Família, primeiro lugar na minha vida. Meus filhos, minha nora, meu genro, minhas netas. E sim, minha família. É desse jeito. E vamos que vamos fazer alguma coisinha a mais. Vou preparar o queijo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como eu faço o queijo aqui na chácara. Meus queijinhos é bem pequenininhos assim, ó. Porque aqui eu só pego todos os dias cinco litros de leite. Então, eu tiro de beber e faço o queijinho. Aí, quando é pra fazer requeijão, aí eu junto. Põe no freezer uns dois dias. Aí, à noite, eu tiro. Aí, descongela. Aí que eu vou pegar o leite do dia, misturar naquele que descongelou e deixar chegar ao ponto pra preparar o requeijão. Pra fazer o requeijão. Então, aqui é assim. Porque a gente pega só cinco litros de leite. Porque a gente não tira o leite aqui. O leite que eu busco. Eu não. Não é uma. É lá na casa do pai dele. Então, é assim. Agora, gente, vou aguar a planta. Porque hoje eu me atrasei. Passei minhas plantas tudo aqui pra esse barraco de palha. Porque aqui na cozinha caipira, aqui eu chamo de barraco, eu chamo de cozinha caipira. E é assim. Passei tudo pra cá, gente, porque o calor tá muito grande. Olha aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Tanto de laranja que eu ganhei. Nem comi ainda, gente. Chupei ainda não. Laranjinha. Parece que tá meia verdinha, né? Não sei se vai fazer. É de uma stange. Também. Parece que tá azida. Ganhei. Tá ali. É gostoso essas coisinhas. Tem hora que eu sento. Aí vou chupar laranja. Porque quando eu vou chupar laranja, com sal eu chupo é muito. E agora, meu povo, eu vou aguar as plantas. E eu aprendi a aguar com balde. É menos trabalho, viu? Do que arrastar uma mangueira. Arrastar uma mangueira, gente. Porque aí você arrasta a mangueira. Aí você faz aquela bagunça tão grande. Aí eu aprendi agora. Pega o balde. Põe enchendo. Jogando nas plantas. Porque é mais fácil pra gente cuidar. Você tava até falando pro Elmá. Falei se a gente tem que ir melhorando a questão de... Já precisa facilitar as coisas, viu gente? Na vida. Porque menino, Jesus Céu. A gente vai começando assim de uma forma que... Tudo fica difícil, o trabalho. Aí quando a gente tá cantando pra um calitinho melhor, é tão bom. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Vou ficar carregando esse negócio aqui. E ó, tô preparando. Coloquei adubo, esterco, sabe? Pra me plantar, gente. O coentro. Eu tô sem coentro. Eu viajei. O coentro é assim. Você vem com medo, hein? Mas a cebolinha aí, como tá a cebolinha? A cebolinha tá bonitinha. E a cebola tá bonita. Aí, agora... Vou mostrar pra vocês o meu pésimo de pimenta. Como tá carregado, hein? Aquela malaguetinha, gente. Olha como tá bonita. Cheio de pimenta. É assim, vamos. Que vamos na luta. Agora eu vou mostrar pra vocês quanto eu gosto. Desliga aqui, ó. É mais difícil, gente. É mais... Bem, a gente trabalha mais um pouquinho. Eu vou aqui, ó. Pego o balde. Pego o balde. Vamos lá. Está no balde, mas é assim mesmo, temos que trabalhar. Olha lá onde os patas agradecem. Vamos soltar água aqui nessa pia. Agradecidos. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês a mudança de lugar das minhas samambaias de novo. Gente, começou a dar o sol ali naquela cozinha ali na área. E quando o sol bate nas samambaias, queima as folhas. Então, hoje eu vou trazer as que estão ali tudo aqui para o barraco. Aqui para a cozinha caipira. Aqui está ficando bem caipira mesmo. Inclusive, até planta demais, pelo gosto. Mas não está tendo jeito. Aí, o que eu vou fazer? Hoje eu tive uma ideia. Vou pregar o prego e vou sair pendurando daqui. Estou muito boa para pregar não. Mede caí. Estou mede caindo, pô. Vai dar certo. Gente, aqui tem que ser assim. É eu e eu mesmo. Porque o Elmar, ele não gosta muito de planta não, sabe? Ele acha que é trabalho perdido, essas coisas. Ele gosta muito de coisa, sim. De orça. Ele fala que é bom coisa para alimentar. E eu já gosto mesmo das minhas plantas demais. Então, é isso. Cada um cuida das suas coisas, né, meu povo? Mas olha para vocês verem, ó. Queimando tudinho. Se não tirar de lá, morre. Morre tudo. Agora ela vai ficar boa aqui, ó. Nesse lugar aqui. Gente, planta a gente tem que gostar. Quem não gosta, não adianta plantar. Porque exige muito da gente. Muito cuidado mesmo. E eu vou ali buscar mais. Antes de ligar aqui um pouquinho, vou lá buscar mais. Depois eu mostro para vocês. Gente, eu fui mexer aqui, ó. Com o rabo de macaco. E eu estou cheia de espinho agora. Aqui dá um espinho, gente. Eu acho muito lindo esse negócio aqui. Mais um espinho. Vou mostrar para vocês aqui onde eu vou pôr ele. Eu vou pôr ele ali, gente. Porque eu estou achando que vai dar certo. Porque ele gosta de... Ele não gosta muito de água, né? Aí. Ele vem aqui. Gente, pelo menos um dia ele vai ficar aqui. Porque as minhas plantas, gente, mudam de lugar, viu? Eu nunca vi. Mas eu acho que ficou bonito aqui, ó. Perto do fogão, né? Deixar ele aí uns tempos. Pelo menos é mais fácil para aguar. Está pertinho. Mas não gostei muito não, viu, gente? Já vou falar sério. Aí, ó. Ficou sem graça. Agora eu vou tirar o espinho da minha roupa. E é isso aí, gente. Já mudei as plantas. Todas moram na cozinha caipira. Agora. Porque vai ficar mais prático para aguar. Vocês viram que aqui não tem cerâmica? Aí joga água e seca. Sozinho. E ficou aqui minhas plantinhas. E eu acho bom elas aqui. Bem fresquinhas aí, ó. E assim vai. Vamos que vamos, gente. Vou mexer nesse rabo de macaco aqui. Porque eu acho que ele vai até sair de lugar. Estou imaginando. Gente, eu falei para vocês que ia pôr feijão no fogo. E fui mexer com as plantas. E estou lá mexendo com as plantas. Lembrei. Meu Deus, eu não puse nem o feijão no fogo, meu pai. Aí tive que voltar aqui, gente. Para colocar o feijão no fogo. Eu estou de... Assim, ó. Se eu for mexer, gente. Uma coisa. Tem que ser só com as plantas. Se eu falava pôr feijão no fogo. Pronto. Eu tenho que colocar o feijão no fogo. Para depois mexer com as plantas. Porque se eu sair... Esquece. Se eu pôr o leite para ferver, eu tenho que ficar perto. Porque quando eu escuto, é o barulho que o leite derramou. Ah, não sei o que está acontecendo com a Donelinha. Eu acho que... Será que já é a idade, gente? Que está começando já? Estou achando. É a idade. E que é facinho. Porque a pelinha, gente, já está pronta. Aí eu só... Pelo aqui, ó. E já põe lá dentro o feijãozinho. E já, já está cozido o feijão. Eu já guardo. Igual eu falo para vocês. Eu guardo minhas coisas práticas. Aí eu já deixo assim, ó. Tudo ajeitadinho, ó. Só põe a pelitinha. Aí eu gosto de temperar depois. Viu? Aí depois eu tempero. Porque... Senão, gente... É... Não fica gostoso. Depois eu tempero bem temperadinho. E fica pronto. E aqui agora... Acho que eu vou mudar de... Para alguém menor. Pronto. Até que é rápido, né? Para colocar. Está tudo arrumadinho. E é isso aí. Cuidar ali de novo. Hoje eu fui mexer com as minhas plantinhas aqui. E eu vou aproveitar, gente. E já vou jogar a sementinha de coentro. Ali no meu canteirinho. Então, eu falei para vocês. Eu viajei e os coentros morrem, né? A gente não tirar eles. A gente tem que comer. Olha aqui. Isso aqui, ó. Isso é semente. Aí tem semente de tudo enquanto, viu? Aí eu fico aqui procurando sementes para plantar as coisas. A que quiser de alface tem. Mas não tem nada plantado, viu, gente? Eu não estou conseguindo mexer ali na horta. Eu estou até pensando, gente. Eu vi minha cunhada lá, a Vânia. Ela pôs uma caixa d'água velha. E fez o canseiro dela bem próximo, assim, da casa. E eu achei legal. Aqui tem a horta, mas é tudo, assim, mais distante. Aí tudo que é feito mais distante, eu acho mais difícil, assim, de ficar andando demais. Logo, eu gosto de ficar só aqui no meu espaço mesmo. Eu não gosto de ir para o meio do mato. Eu vou pouco, assim. Só o dia que eu tiro mesmo para ir, né? Aí, igual aqui, ó. Aqui, ó. Eu planto minha cebolinha. Aí eu já venho aqui, ó. Já colho a cebola. Ali está a pimenta. Aqui, ó, gente. Eu vou plantar agora o coentro, né? E é desse jeito que eu gosto das minhas coisas. Para facilitar, né? A gente tem que aprender, gente. É usar as coisas mais fácil. Fazer tudo, assim, mais fácil. Porque, senão, não fica bom, não. Mas eu estou desse modelo. Mas vai dar certo. Eu que quero arrumar esse negócio aqui para mim, pô. Para vocês, eu plantando o coentro. Mas tem hora que eu não sei mexer com esse negócio direito. Vai dar certo, gente. Estou aqui bagunçando. Vocês vão ver o dia a dia mesmo. A bagunça. É a filmagem mal filmada, né? Mas vai dar certo aí, ó. Agora sim. Agora vocês vão ver como que eu planto meu coentro. E eu sou assim, gente. Eu planto. É jogando. Esse negócio de ficar fazendo muito bonitinho, não, sabe? Eu mexo aqui, ó. É assim. Aí joga a semente, mistura aqui. E não é que dá, é certo. Isso é bom, gente. Agora a gente tem que fazer assim para ficar melhor. Olha aí, tá vendo? Aí eu faço assim, ó. Pega a sementinha, ó. Pronto. E já dá coentro que é para mim, para os amigos, para os parentes. O coentro é incomum, né? Eu mesmo não sou a mão de usar a mão de mim, mas eu não gosto de ficar assim, não. Pronto. Tá vendo como que é? Pronto. Agora eu dou uma mexidinha assim, ó. Depois vão ficar a ver sua sementinha. Porque aqui tem passarinho. Se deixar assim, ó, os passarinhos lindos, nossa. Aí eu faço a cobrir assim, ó, um pouquinho. Eu não gosto de pôr minha mão também em muita terra, não, viu, gente? Já deu para vocês perceberem, né? Eu planto tudo. Eu tenho que comprar, gente, é pazinha. Aquelas coicinhas, né? É prática para ficar cuidando da horta, cuidando das plantas. Eu ainda tenho só a tesoura. Não tem muita coisa não, hein? Mas eu uso, improviso. Uso uma colher velha, igual essa daqui, ó. Toda velhinha essa colher. Aí eu tiro ela e deixo aqui já. Ela já é plantadinha aqui, viu? Só não faz a nascer colher. Podia, né, gente? Nascer. Porque só tá caro as coisas. Pensou? Chegasse que tivesse um pé de colher. Seria legal. Mas não tem, não, gente. Não precisa nem de pensar. Aí ela mora aqui, ó. Essa colher, ó. Tá vendo? Mora aí. E é isso aí. Já plantei o meu coentro. Tá vendo? Tanto que é rápido. Então a gente precisa, gente. É só ter coragem mesmo. A gente tem coragem. A gente faz muita coisa. Eu, quando eu tô, assim, sadia, não tô sentindo nada. Ontem eu não tava bem. Ontem eu passei um dia, gente. Assim, sei não. Porque era, não sei se é cansaço. Que a gente chega de viagem, para de trabalhar, né? Aí, eu acho que é cansaço. Aí, essa geladeira aqui, ó. Só é de guardar coisa. Essa geladeira aqui, ela é uma dispensa. Gente, mas pensa. Se você tiver uma geladeira aí, ó. Que vocês não usam mais. Faz isso, ó. Gente, é um armário bom demais para guardar coisa. E não entra nada. Fechadinho, sabe? Eu acho bom. Aqui é meu armário, ó. Precisa de fazer compra. Cheguei, ainda não fiz compra. Mas tá bom. E é isso aí. Vamos que vamos. Trabalhar. Outra coisa agora. Agora, eu penso que eu vou... Lá em cima, que eu trabalhar. Lá na casa. Que aí, depois... Ah, gente. Deixa eu mostrar para vocês o queijo. Eu fiz um queijo ontem. E eu falei para vocês que eu ia mostrar, né? Eu vou desenformar ele agora. Porque eu preciso desenformar o queijo. Aí, eu vou desenformar para ele fazer o outro. Porque eu só tenho duas forminhas. Aqui em casa. Eu não tenho muito esse negócio, não. Aí, quando eu só tenho duas forminhas, aí eu preciso desenformar ele. Aí, eu vou mostrar para vocês. Eu desenformar nessa aqui. Olha aí, meus queijinhos. Gente, eu falei para vocês. Os meus queijos são pequenos. Não, são grandes. Porque o leite aqui é pouco. Aí, ó. E é com muito sal. Eu ponho bastante sal. Para ele não inchar. Viu? Aí, eu pego agora aqui. Passo o sal aqui em cima. Aí, põe lá na tábua de novo. Depois que lava. Aí, fica assim. Viu? Aí, depois a gente pega. E lava. E não põe mais o sal. É para... Evita juntar bicho. Eu junto. Se você não lavar todo dia o queijo. Junta bicho sim. Junta bicho. E o sal protege um pouco também. Por isso que eu gosto de pôr no sal. E aí, eu vou lá dentro. Eu vou fazer hoje. Eu acho que dá mais dois. Pequenininhos. Aí, depois, gente. Eu ralo. E vou fazer meus pão de peixe. Porque eu não faço para vender. Vocês já brincando com as imagens. Gente, eu não faço nem para vender. Nem para doar. Porque esses treinos nada é fácil. Tudo de roça é difícil, gente. E o povo gosta de ganhar. Sabe desse jeito? Prontinho. E eu sou daquelas que faz só para mim. Não, gente. Vamos fazer cada uma de suas coisas. Porque é mais fácil essas coisas. Gente, tudo que a gente faz na roça é custoso de fazer. Você vai fazer um queijo, gente. É complicado. Você vai fazer um doce de leite. É complicado. Você vai fazer um pamonha, gente. Gente, não tem um treino mais difícil que fazer pamonha, não, né? Aí, quando é tempo de milho. Aí, tem vezes que o povo... Ô, vamos fazer pamonha. Não, gente. Eu não estou muito afim de fazer pamonha, não. Porque pamonha, gente. Nem todo mundo sabe fazer pamonha. Aí, sobra para quem? Para a dona da casa. Aí, a gente vai ser o quê? A escrava velha. E eu não sou muito assim, não, gente. Eu gosto das coisas que me é mais fácil. Então, é assim. Quando vem aquela turma que gosta de pegar mesmo. Fazer igual o outro no batente. Até que eu animo um pouquinho. Mas, quando vem um assim, parecido comigo. Aí, eu estou é fora. Se eu souber que tem as parêntes comigo. Eu já não quero. Olha aí, os dois queijinhos, ó. Dá um pouquinho de queijo. E do bom. Se eu perceber que eles têm o mesmo jeitinho, meu, eu falo, não quero mais, não. Vou fazer pamonha, não, gente. Porque aí, sobra muito para mim. Eita, meu povo. Deixa eu ir cuidar. Mas, eu esqueci de levar as forminhas. Que lá em cima não tem forma, não. A gente tem que levar as forminhas. Esqueci as forminhas. Já, já. Os queijinhos estão prontos. Eita, meu Deus. E eu acho bom, gente. Porque eu criei esse canal. E aí, eu fico com vocês. Eu nem me sinto só. Bom, converso aqui, posto depois os vídeos, vou ver meus comentários. Conversando com vocês. E é isso aí. No final, gente, Deus prepara tudo para a gente. Né? Para a gente não sentir sol. Para a gente ser sempre feliz. Eu sou o que eu falo para a minha família. Eu sou ele feliz. Feliz, feliz. Todas as formas que Deus faz, é bom. Tudo que Deus faz para nós, é maravilhoso. E eu estou sentindo muito bem. Do jeito que o Senhor preparou agora. Deus preparou agora momentos diferentes. Mas, pensa num momento bom, agradável. E é isso aí. Agora, eu vou preparar outro queijo. Aí, quando eu preparar, eu mostro para vocês. Olha aí, gente. Deixa eu mostrar para vocês o queijinho. Olha aí, ó. Pequenininho, né? Falei para vocês. Eu sempre faço dois. Eu faço um para me comer. Porque aí, põe bem pouquinho de sal. Aí, esse aqui, ó. Já é o tanto de sal que eu coloquei. Esse aqui já é para fazer os pães de queijo. Vamos fazer pão, gente. O que o povo gosta de comer. E é isso aí. Os queijinhos prontos. Pequenininho. Mas, vai juntando. Um dia faz, outro fica sem fazer. O dia que vai fazer um bolo. Fazer um docinho. Muito bom. Fazer o queijo. E assim. Mas, eu consigo, viu, gente? Fazer o queijo. Fazer o requeijão. Aí, faz bolo. E vai passando. Eu gosto muito de conzinha. Agora, se inscrever ou ficar triste, põe eu para lavar a casa. Aí, eu não gosto muito, não, gente. Mas, lavo. Porque não tem jeito. E os queijinhos estão ali na tábua. Deixa lá. Mas, não gosto muito de lavar a casa, não. Mas, lavo. As coisas são limpinhas. Eu gosto de cozinhar. Até que lavo as vasilhas também, mais ou menos. Mas, quando eu vou, meus filhos, meu povo. Fazer comida, aí eu fico feliz. Principalmente bolo, doce. Acho bom fazer. Almoço, eu gosto de fazer. Mas, não gosto muito de matar a galinha. Não gosto. Gosto de fazer a galinha. Depois que ela tá arrumadinha. Mas, matar a galinha, gente. Eu não gosto muito, não. Mas, é assim mesmo. Eu faço. Ele não faz só o que gosta também, não. Viu, gente? Ai, deixa eu ir trabalhar. Agora, eu vou passar pro lado do almoço. Eu pensei de matar uma galinha. Mas, a preguiça reinou. Tô fazendo uma feijoadazinha. Um palhinho de porco, um arrozinho, um ovinho frito. E, eu acho que vai sair uma covinha cortadinha. Com as laranjinhas. Mudei o cardápio, né? Lá atrás, no começo do vídeo, quando eu colocar pra vocês, vocês vão ver eu falando que eu vou matar uma galinha. Aí, depois, vocês vão ver que é uma feijoada. Mudou, foi tudo. Aí, é assim mesmo. Vamos que vamos fazer almoço. Tô conversando muito. Tô conversadeira esses dias. Com vocês. Mas, é bom conversar, né? Então, vamos que vamos trabalhar. Tchau. Até daqui a pouco, eu vou mostrar meu almoço. Olha aí, gente. Vamos almoçar? Terminei. Consegui, viu, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, eu tô filmando, viu, gente? Pra vocês. Ah, não vai ficar bom. Olha aí, gente. Consegui fazer o almoçinho pra nós. Tô aqui suadinha. Suadinha. Mas, olha que bonito. Hoje eu fiz uma feijoada, viu, gente? Vou mostrar pra vocês. Só com pelinha de coco, do jeito que eu gosto. E... Tá ali o Elmar. Como sempre nós dois, almoçando juntos. E aqui na fazendinha é assim, meu povo. Trabalha, come, dorme um pouquinho, levanta, trabalha. E é isso aí. Vamos que vamos trabalhar, se alimentar bem, né? E como bem, né, gente? Que meu prato hoje, ó, vou até mostrar mais pertinho pra vocês. Ela tá recheada. Laranjinha, couve e a feijoada. É isso aí. Gente, meu vídeo hoje vai encerrar por aqui. Se vocês gostaram, é daquele jeito. Compartilha, deixa o seu joinha, se inscreva no canal da Elie, que eu vou ficar feliz com vocês. E tô aqui na fazendinha, sempre aparecendo, mostrando pra vocês o meu dia-a-dia, o dia-a-dia do Elmar também. Sempre eu pego ele na hora da alimentação, mostro pra vocês quando ele tá roçando, né, gente? Mas é assim também. Abração. Tenha um bom dia, uma boa tarde a todos. Ficam todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.